Você estava praticando, estava treinando para ser atleta de esqui, né? De esqui aéreo. Esqui aéreo. É. Mas você não estava no meio de um salto de esqui aéreo? Não, não. Eu estava descendo a montanha. Estava descendo a montanha e provavelmente eu devo ter perdido o controle. Eu tenho pouca lembrança, assim, do que aconteceu. Lembro que eu olhei para trás e falei para a minha amiga vir devagar, para a Josi do Santos. Eu falei para ela, vem devagar, vem de lado, né, para ir freando o esqui. E depois disso eu não lembro, entendeu? Eu acho, sinceramente, que eu bati numa árvore. Ela não viu também? Ela não viu, meu técnico não viu. E só tinha nós três na montanha. Caraca. Não dá para saber como foi. Demorou quanto tempo para chegar a ajuda? Ah, acho que uns 40 minutos, pelo menos. E você acorda já no hospital? É, aí eu tive alguns apagões, né? Lembro eu acordando, pedindo ajuda. Na neve? Aí desmaiava, na neve. Aí desmaiava, mas depois disso, helicóptero e só o hospital. A minha lembrança. E quando acordou no hospital, você entendeu o que estava acontecendo imediato? Hum, hum. Nada. Tipo, foi abduzido, né? Não, eu estava... O que é isso? Exatamente. Eu estava esquiando e, de repente, tem uns caras com a máscara aqui fazendo calma. Você viu? É tipo isso. Foi tipo isso. E a comunicação, inclusive, você estava nos Estados Unidos, né? Foi em inglês. Então, meu Deus, olha e fala inglês. O que está acontecendo? E aí, eles te falaram logo de cara? Não. Eles são sensíveis. Porque o brasileiro é muito emocional. O brasileiro ia falar, calma, está tudo bem. O americano já fala assim, ó, o negócio é o seguinte, você bateu na árvore. Eles são mais diretos ou eles foram meio... Não, eles foram um pouco mais devagar, né? Eu estava muito dopada para eles simplesmente falarem que eu não ia mais andar. Mas, dois dias depois, eles contaram para minha mãe e minha mãe me contou. Sim, sua mãe que te contou. Também foi com calma ou ela falou, vou te falar seco, vou te falar... Ah, acho que ela foi bem direta. Foi bem direta. Na real... É mãe assim, não adianta. E bem minha mãe ainda. Eu pedi para ela colocar o celular na minha mão. E aí, o celular não ficou. Eu falei, como que eu não consigo segurar um celular? Não é possível. Pelo menos essa força eu vou ter. Aí, eu tentei, ela colocou e caiu. Aí, ela colocou de novo, caiu. Aí, que eu entendi que realmente não... Não era só o braço que tinha quebrado ou uma perna, não sei o que, não era. Era uma brincadeira mais séria, entendeu? E para ela, eles falaram, se sua filha não vier a óbito, sei lá, em 8 horas, 12 horas, ela vai ficar na cadeira, ela não vai respirar sem aparelhos, não vai se alimentar e blá. Mas ela, acho que entrou no ouvido e saiu no outro, entendeu? E aí, eu...